Edson Gomes Vinente, Tuna Luz Brasileira Em segundo lugar, André Luiz da Silva, Tuna Luz Brasileira E o vencedor da prova, Carl Paul Idosos e Furiosos Na faixa dos 30 anos, já convidado a premiação Em terceiro lugar, Orlando Machado Coelho, Clube do Remo O segundo colocado, Alexandre Rocha Martins, Clube do Remo E o primeiro lugar, Daniel Silva do Nascimento, Clube do Remo Na faixa dos 35 anos Em quinto lugar, Vladimir Rodrigues Maceió, Tuna Luz Brasileira Em quarto, Marcelo Viviana, Clube do Remo Em terceiro lugar, já convidado a premiação Francisco Xavier Maia Júnior, Clube do Remo O segundo colocado, Jesus Nazareno Teixeira Fonseca, Tuna Luz Brasileira E o primeiro lugar, Elias Araújo Cunha, Clube do Remo Na faixa dos 40 anos, o quinto lugar, Mário Luiz Gonçalves, Clube do Remo O quarto colocado, Sebastião da Silva Pereira Em terceiro lugar, Mário Luiz Gonçalves, Clube do Remo